Oi manguinhas, tudo bem? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco de como fazer uma flor de papel higiênico e também uma estrela de palitos de madeira, aqueles de sorvete. Então é isso, vamos lá! Bom, primeiramente eu vou ensinar a vocês como fazer a florzinha de papel higiênico. Bom, vocês vão precisar, é óbvio, de um rolinho de papel higiênico assim, ó, durinho, né? Molhado, nada, claro. Gente, desculpa, é que o vento aval dá pra ver aí, ó, daqui de casa tem que bater uma porta, mas mil desculpas, tá? Então rolinho de papel higiênico, cola quente a gente vai usar pros dois, pra estrelinha e pra florzinha, cola quente. É claro, o bastão não é só isso aqui. Tintas guache, não precisa ser especificamente tinta guache, pode ser tinta de tecido, qualquer tinta que você tiver em casa. Um pincel, uma tesoura e uma pérola. Vamos começar? Primeiramente vocês vão pegar o rolinho de papel higiênico, o pincel e a tinta guache. A gente vai pintar da cor que a gente quer a nossa florzinha. Eu vou pintar na cor verde, ou não, vermelha. Vamos pegar a gente a guache e vamos pintar o rolinho inteirinho. Pinta tudo. Depois de pintar vai ficar mais ou menos assim. Deixe secar. Depois de secar, vocês vão pegar, vão achatar um pouquinho o nosso rolinho. Aqui eu tô dando uma demonstração. Vão deixar aproximadamente... Eu tô toda suja. Vão deixar aproximadamente a largura de um dedo. Do tamanho do seu dedo. E então vão cortar. Vão cortar. Daí vai ficar assim. Tá? Depois de cortado vai ficar tudo assim. Daí vocês vão pegar... Depois de cortado, isso aqui é um azul que eu fiz. Depois de cortado e bem seco. A gente vai pegar, tá? Assim e a gente dá uma abridinha de leve pra ficar tipo uma pétala. Vai abrindo. Desse jeito. Bom, agora vamos pegar as pétalas e vamos colar uma do ladinho da outra. Vamos pegar uma. Assim. Uma. Deixar desse jeito. Vamos pegar a outra. Deixa eu pegar uma mais bonitinha aqui. Pegar a outra. Deixar... Opa. Desse jeito. Vamos colar do lado da outra. Assim. Tá? Com um pinguinho de cola quente. Vamos passar. E vamos botar assim. Desse jeito. Apressiona um pouquinho. E vai colando uma do lado da outra. Depois de colar todas, vai ficar mais ou menos assim. Olha que lindo, gente. Uma florzinha mesmo. E agora pra dar um charme a mais, vamos fazer o miolinho da flor. Com uma pérolazinha. Ignora os cachorros, tá, gente? Então com umas pérolazinhas, vamos fazer um pinguinho de cola aqui. Pegar a pérola. E vamos colar. Desse jeito. Dá uma pressionada. Assim. Tira um pouco dessa cola, se tiver. E vai estar pronto, gente. Olha que coisa mais fofa que fica. Agora, para fazer a estrela de palito de madeira de sorvete. A gente vai precisar, é óbvio, de uma... De um pacotinho. Não um pacotinho todo, tá? A gente vai usar só algumas. Então, de palito de picolé. O ideal é aquele lá que é redondinho nas pontas. Mas como não tinha... Minha mãe comprou assim, quadrado, mas não tem problema. Então, um palito de picolé. Tinta guache, ou outra tinta, como eu falei. Cola quente. E enfeites de unha, estrelinhas, glitter. Essa é a preferência só para enfeitar, tá? Vamos começar? Bom, a gente vai pegar aqui o palito. Ah, o palito eu vou abrir aqui. Vamos pegar alguns. E separar. Agora, a gente vai fazer uma espécie de um triângulo. Bem fácil. Antes de separar dois palitos, a gente vai botar assim. Tá? A gente vai ter que colar um em cima do outro, desse jeito. Tá? Então, vamos lá. Pega a cola quente, bota um pinguinho de cola na ponta. E cola um sobre o outro. Pode deixar mais aberto, mas assim. Nem vai dar preferência, tá? Tira o excesso. Assim. Agora, pega outro palito. E vai passar um pingo de cola aqui e um pingo de cola aqui. E esse é o especial de Natal, tá, gente? Pra falar. Gente, como eu tinha falado, vai da preferência, eu falei. Mas não é bem assim, não é da preferência. Tem que deixar aberto do tamanho do palito, ó. Senão vai sobrar sobra. Vai sobrar sobra, nossa. Vai ficar uma sobrinha aqui de palito. Mas não tem problema, depois é só cortar, tá? Então, vai ficar um triangulozinho, tá vendo? Gente, acabei tentando fazer outro, porque aquele lá sobrou, ficou muita sobra. Então, teve que fazer outro. Mas agora, a gente vai fazer outro triângulo igual a esse. E depois de tivermos dois triângulos iguais, vamos pegar um triângulo e deixar assim, deitado. Vamos pegar o outro e deixar em pé. Um deitado e um em pé. E vamos ter que colar bem certinho assim, ó. Um triângulo deitado, o outro em pé. Bem certinho. Ver se não fica muito assim ou muito assim. Fica bem certinho, tá? Então, a gente vai passar cola aqui e aqui. Vamos ver. Assim. Acho que assim já tá bom. Tira o excesso de cola, assim. Assim. E se quiser, passa um pouquinho de cola aqui e aqui também. Assim. Aperta um pouquinho. Ai. Gente, ignora, minha mão toda cheia de tinta, tá? Isso aqui não é sangue. Então, ó. Não precisa passar mais cola nos outros lados porque já tá bem firminho. Olha, gente. Que coisa mais linda. Agora a gente vai pintar. De preferência, né? Se quiser. Agora nós vamos pintar da cor que a gente quiser. Eu vou pegar aqui tinta guache verde. Assim. Pega um pouquinho. E vai pintar. Você pode pintar colorido. Por exemplo, um pauzinho de uma cor. Outro pauzinho de outra cor. Mas também é muito demorado. Então eu vou pintar de uma cor só. Tá? Então pinta tudo bem direitinho. Tá? Os dois lados. Se você quiser fazer, tipo assim, pra uma árvore. E faz sonora porque vai ficar assim. Mas só que daí ela gira, né? Então. Gente, eu tenho que fazer pra entregar até segunda-feira pra minha escola. Que é tipo um negócio pra ficar pendurado. Daí vai ter assim. Uma estrelinha. Embaixo, uma florzinha. Que eu ensinei agora. Eu ensinei agora pra vocês. E vai ter que ter um coraçãozinho. Ou. Não sei. Outra coisa. Outro símbolo. Daí no meio a gente vai ter que colocar a foto da nossa família. De três pessoas da nossa família. Eu vou botar minha mãe, meu pai e eu. Tá? Então vai ficar bem legal. Por isso que eu já tô mostrando pra vocês. Ensinando. Especial de Natal aí. Então, né? Olha, gente. Pinta bem. Bem nos cantinhos. Assim não tá faltando nada. Pronto. E agora você pode pintar o outro lado de outra cor. Mas eu vou pintar a mesma cor. Gente, antes de pintar o outro lado eu vou enfeitar esse lado aqui. Eu vou mostrar como é que enfeita. Gente, esqueci de falar que você vai precisar também de base de unhas. Pode ser qualquer uma. Mas também pode ser cola branca, tá? Só que como eu não tenho, ela vai esmalte de unha mesmo. Agora a gente vai colar algumas estrelinhas. Eu vou colar. Então, ó. Algumas estrelinhas coloridas. Mas pode ser qualquer outra coisa. Isso aqui é só uma dica, tá? Ó. Daí agora eu vou pegar aqui. Vou botar algumas aqui do ladinho. Pra me ajudar. E vamos colar. Vou botar um pinguinho aqui. De esmalte. Esmalte não. De... É, esmalte de um color. Base. E cola uma estrelinha. Ó. Gente, não tá... A iluminação. Tá vendo? Vou colar em todos os ladinhos. E olha, gente, como ficou as estrelinhas. Vou focar aqui. Opa. As estrelinhas. Ainda tem que esperar secar. Botei em tudo. Mas pode jogar glitter. Faz o que? Mas não rolar aí, tá? Bom, meus amores. Esse foi os dois tutoriais. Dois não, né? É. O tutorial de hoje. Esse foi os tutoriais de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O especial Natal aí pra vocês. Então é isso. Olha que coisa mais linda que ficou essa flor. E esse negócio aqui. Agora você pode colocar uma fotinha aqui, ó. No meio. Colocar uma fotinha de... De... É... Da sua família. Qualquer coisa que você quiser. Gente, um beija-flor. Tinha um beija-flor bem aqui. Bom, então é isso. Se você gostou, deixe o seu like-lation. Show um like-lation. E é isso. Beijocas. Tchau, tchau. Tchau.